Bom, e abrimos o nosso encontro de hoje com uma pauta animal. Deixe seu bichinho de estimação aí na sala, porque este é o Todo Pet. Bom, em outra edição nós já falamos sobre a alimentação do seu filhote. Hoje nós vamos falar sobre uma doença relacionada com os hábitos alimentares de cães e gatos, que infelizmente é mais comum do que se imagina, a obesidade. Então nós recebemos o nosso parceiro, que é o diretor do Hospital Veterinário Sena Madureira, o médico veterinário Mário Marcondes. Obrigado, Mário, por ter vindo. Você está bom? Tudo bom, eu que agradeço novamente. Obrigado, querido. E você, como vai? Obrigado, querido. Ruiva de verdade? Ah, bom. Vai combinar com a Jade. Ah, com a Jade, né? Que bonita a Jade. Vem cá, Jade, tudo bem. O tio gosta muito de cachorro também. Tem um monte. O tio tem um monte de cachorro em casa. Mário, muitas famílias, eu sei dessa história, tratam seus pets como se fossem filhos. Na sua frente, um idiota desses também. E compartilham até dos seus hábitos alimentares. As coisas que eu não faço. A obesidade tem relação com o comportamento dos donos? Tem sim, muita relação. Isso cada vez mais a gente vem observando as pessoas em apartamento, em lugares restritos, o sedentarismo, além de uma dieta desbalanceada. Isso tudo são fatores que desencadeiam a obesidade no humano e no animal também. Então, a Jade, por exemplo, se ela for um animalzinho que vive em apartamento, ela tem que passear muito para queimar a caloria, porque ela vai estar em um ambiente restrito. E a dieta também é um fator fundamental. Às vezes a pessoa está sem tempo, ou trabalha o dia inteiro, e quer compensar essa falta de tempo com o animal, dando petiscos quando chega. E esses petiscos têm calorias e vão causar um sobrepeso. Então, são fatores importantes, além da carga genética, e algumas doenças de base endócrinas, como o hipotiroidismo. Então, o animal obeso precisa ser pesquisado também primeiro se tem uma doença causando obesidade. Excluindo isso, aí são hábitos mesmo. Então, tem que corrigir a dieta, corrigir o sedentarismo. Mas como é que ele vai saber que o nosso bichinho está acima do peso? É muito importante, as pessoas acham que é só o peso. A Jade, por exemplo, tem 40 quilos. O ideal seria ela ter uns 30, ela precisa perder ainda uns 10 quilos. Uau! Só que... 10? Com esse corpite? 10 quilos, é. Só que, na verdade, o score corporal que a gente fala, que é o ideal para se verificar isso. Então, a Jade, você vê que ela perdeu a cintura dela. Aqui atrás, a gente fala que parece uma mesinha, né? Porque é quadrado e não tem a cintura. Então, isso já indica que ela está com gordura localizada. Quando o dono vai fazer um carinho no animal, ele também pode perceber que na região da costela, se tem acúmulo de gordura. As costelinhas, elas têm que estar um pouco aparentes. Você tem que sentir um pouco a costela. Não muito, senão está muito mago. Mas quando não sente, já tem também capa de gordura acumulada aqui. E no pescoço também é outra região que acumula. Então, às vezes, tem animal que começa a ter essas peles ou pescoço e com falta de ar, engasgo. Às vezes, até por causa da obesidade. Você pode ter também até o animal mais ofegante, porque a gordura fica nessas regiões e ele tem até dificuldade de respirar. Você falou em essas raças que têm certa dificuldade de respirar. Eu comecei a me lembrar de pug, de boxer, de bulldog. Enfim, esses cãezinhos têm o narizinho achatado. Exatamente. E existem raças que têm mais predisposição à obesidade ou não? Tem, sim. O próprio bulldog e o pug já têm a dificuldade respiratória do nariz e eles têm uma predisposição genética também para a obesidade. Então, eles têm dois fatores para ter a respiração com dificuldade. Ah, o bulldog inglês. Olha o bulldog. Você vê como tem bastante gordura localizada no pescoço, né? Perde aquela cintura atrás. Então, já é uma raça predisposta. O dono tem que estar atento. Tem que sempre controlar o peso, a ração, a quantidade para evitar. E não ser sedentário, né? O ideal é estimular a caminhada. Olha o pug. Você vê, às vezes, até com dificuldade para sentar, né? Porque tem sobrecarga. Está bem gordinho, né? Está bem gordinho, né? E aí tem a barriga, já fica com a respiração mais dificuldade. As articulações ficam sobrecargadas. Você vê que a perninha está solta, porque já não consegue... O jeito que ela está sentada aqui, já dá para ver que não consegue ter uma sustentação nessa articulação de trás. Quando você falou que tem dificuldade de respirar, eu me lembrei logo dessas raças. Mas não imaginei que elas tivessem... Eles têm a genética. O labrador e o golden, que são também uma raça muito predispostas a acumular gordura. Então, na medicina veterinária, a gente tem o fator genético bastante evidente por causa das raças. Então, a gente vê essa predisposição em algumas raças. O pudo, né? O próprio beagle também, que pode ter... Olha o beagle, sim. O beagle tem muita predisposição. E esse tem toda a barriga acumulando gordura. Olha aqui no pescoço. Tudo isso aqui é camada de gordura que o animal não poderia ter. E isso vai causar dificuldade em respiração, na traqueia, nessa região. A produção preparou, inclusive, a gente uma tabelinha para a gente ter ideia em casa como é que deve ser. Olha aí, ó. Ensinar um pouquinho como é que deve ser, né? Então, aqui seria o peso ideal. Tá vendo que a gente tem ali no peso ideal essa dobra, que seria a cinturinha, né? Então, o animal olhando de cima é o melhor jeito para você ver se o animal está obeso. Ah, tá. Ali, a gente vê que já começa até a arredondar quando o animal está muito obeso. Aqui acima do peso, ele ainda tem uma entradinha. A Jade está aqui entre os dois, por exemplo. Ela está já chegando na obesidade porque ela já não tem mais nada da cinturinha. Ela já vê esse arredondado, né? Então, esse é um diagrama importantíssimo para o dono poder monitorar isso, né? E aí, claro, não pode estar desnutrido com muita costela aparente, né? Nem magro. Tem que ter um pouco da costela aparente, tem que ter a cinturinha. Então, o dono tem que sentir um pouco da costela, mas não muito, porque aí já chega a ser magro. Entendi. Então, é essa condição corporal do meio que é ideal. O gato também? O gato é a mesma coisa. O mesmo tipo de padrão e aí observando, olhando de cima, que é o melhor, né? E de frente, quando não tem o acúmulo de gordura no pescoço, a barriga por baixo, né? Então, evitando ficar muito magro e sempre procurando estar no peso ideal. E o controle da dieta é fundamental. Hoje existe também dietas light, assim como tem para o ser humano, né? Toda alimentação light, hoje tem ações controladas de caloria que tem para o animal e com mais fibra para ele se sentir mais saciado e não ter fome, mas com baixa caloria. Então, são dietas especiais que o animal não sofre de fazer dieta, porque ele não vai sentir fome, porque tem bastante fibra, mas tem baixa caloria. E é associado ao exercício físico, né? Fundamental o exercício físico. Fundamental, para eles também. Agora, além da Jade, que está tadinha aí com sobrepeso, ainda não está obesa, né? Tem o Astor que ele já está cuidando do seu sobrepeso, né? E a gente vai ver essa história no VT. Roda! Todos os casos de obesidade, eles têm como indicação que o animal faça exercício, como no ser humano. O Astor, ele vai ficar por volta de 30 a 40 minutos exercitando na esteira, que é como no ser humano. Exercício para perda de calorias. O exercício na esteira beneficia vários aspectos no tratamento. Um deles é a perda de peso, fazer exercício com o objetivo de perda de peso. E, além disso, ele também pode fazer fortalecimento de musculatura. O nosso paciente de hoje, o Astor, ele já vem fazendo o tratamento há um tempo. Ele já está mostrando o resultado, ele já apresenta perda de peso e agora já está numa fase de manutenção do tratamento. E aí, Mário, além da esteira, existem outras alternativas para tratamento? Existe. A esteira, na verdade, a gente consegue quantificar no início o quanto de exercício o animal vai fazer. Para poder prescrever isso para o dono fazer na rua e tudo. Ah, entendi. Ou quando o animal está muito obeso e não consegue fazer exercício, porque sobrecarrega as articulações. Então, a gente consegue fazer em um ambiente controlado. E existe a esteira aquática que coloca água para não sobrecarregar as articulações. E o animal, ele anda nessa esteira dentro da água. Para o obeso é bem interessante, porque não sobrecarrega as articulações. Perdendo esse peso, ele vai evoluir para fazer essa manutenção também na rua. E aí, ele vai conseguir fazer o exercício perdendo. O ideal é, todos os dias, exercitar o seu animal, 40 minutos é o ideal. De 30 a 40 minutos por dia. Como a gente. Como a gente, de exercício aeróbico. Então, o animal começou a ficar muito ofegante, assim, que nem a Jade, com a linguinha para fora. Para um pouco para descansar, dar um pouco de água fresca e continua. Até completar. O momento que ele parou, você desconta o tempo e aí depois completa a caminhada. É completar 30 a 40 minutos andando. Os tempos que eles param para fazer xixi ou para beber água, aí você desconta, né? Esse é o ideal para que eles tenham uma vida saudável, né? No começo, você estava falando que isso pode desencadear um monte de doenças. Quais são? A gente tem muitas doenças que a obesidade pode desencadear, como a hipertensão, a diabetes, né? Como a gente, igual? Muito, muito igual, né? E a sobrecarga das articulações, então, coluna, articulação... Como nós humanos, é a mesma coisa. Exatamente. O animal começa a ter dor, dificuldade respiratória por acúmulo de gordura aqui na caixa torácica. Então, esses são probleminhas. A diabetes e a hipertensão, que são os mais sérios, né? Porque aí o animal também diminui o tempo de vida, não vai ter qualidade de vida. E a obesidade também, para eles, é uma doença, né? Ela vai causar uma diminuição do tempo de vida do animal. Ele não vai ter qualidade de vida. Por isso que é muito importante a conscientização dos donos. Porque o animal é como a obesidade infantil. Quem vai dar comida para ele é o dono. É igual a criança obesa, que é a mãe, que acaba comprando as bolachas, tudo. O animal é a mesma coisa. Então, a família toda tem que estar se conscientizando que é uma doença, né? Ok. Mário, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a presença do doutor Mário Marcondes, que é médico veterinário, diretor do Hospital Veterinário Sena Madureira. Telefone, que é aqui em São Paulo, 11, portanto, 5... Mário, mais uma vez, obrigado por ter vindo. 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 Tchau, tchau.